Música 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 Minna-san, Konnichiwa, Prisci desu Logan desu, Yoroshiko Onagashimasu Bem-vindos ao Golozeima da Semana O quadro onde nós apresentamos uma golozeima aqui do Japão A minha golozeima está aqui Tareee O Logan que escolheu Logan das bebidas pegou para Prisci uma bebida de leite condensado com leite Tá escrito aqui Renyu and milk Condensed milk and milk Nós compramos esta bebidinha aqui no HiaCoin e pagamos 110 ienes Vamos fabriiiiiiii Só pode ser bom isso aqui Deve ser doce pra caramba Eitaaa Sente o cheiro Logan Açúcar puro Tem o cheiro de leite condensado mesmo Tem Vamos colocar um pouquinho aqui para o Logan também Olha aí Textura de leite Itadakimasu! Itadakimasu! Nossa Senhora Caraca É gostoso! Doce pra caramba! Me exagera Parece que estou comendo colher de leite condensado Que bom! Talvez não vai fazer muito bem para o corpo Sabe o que está me lembrando isso daqui? Não sei Lembra aquele doce que a gente comprou que é uma barrinha de leite condensado assim? Parece que jogou a barrinha aqui dentro e misturou com leite assim Ficou muito bom gente isso aqui Não é barrinha de doce de leite? Ah barrinha de doce de leite isso Barrinha de doce de leite Ficou muito bom isso aqui Não parece só açúcar não Parece leite condensado mesmo Não 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 parece só açúcar Mas parece bem doce assim Dá para sentir bem doce Mas é gostoso Mas é bem doce Se me der Eu bebo Eu também Eu estou achando que isso daqui dá para fazer em casa gente Experimenta de novo Logan Não parece? Dá para fazer em casa Será que não é só misturar leite condensado com leite? Porque a bebida é isso né? Leite condensado com leite É o que eu falei Dá para fazer em casa É verdade Depois dessa bebida bem doce Temos aqui outra bebida É a mazake com chá verde Mas essa embalagem aí parece de patê Alguma coisa assim Logan É bebida mesmo É bebida A mazake é uma bebida feita a partir do arroz Às vezes tem um pouquinho de álcool 0.01% de álcool Às vezes não tem nada Por que que tem álcool Logan? Porque o sake é a bebida alcoólica aqui do Japão O amazake é um processo antes de virar sake É comum a gente beber amazake no inverno A gente toma quente Mas não tem problema tomar esse daqui no verão Porque esse daqui é gelado Olhando aqui na embalagem Tá falando que o arroz dele veio da região de Fukushima E o chá é da região que a gente mora Uma cidade aqui do lado chamada Sayama Muito famosa pelo chá Já bebemos outros sabores de amazake Mas este daqui com chazinho Sayama Chá É a primeira vez? Se não me falha a memória É a primeira vez Mas a memória falhou E eu não lembro o preço Que a gente comprou Porque já faz um tempinho que a gente comprou Vou ter que pesquisar Peraí A memória voltou E isso daqui custou 330 ienes Vamos abrir Nossa Parece lama Ah não Parece suco de abacate Parece lama mesmo O cheiro é forte Você vai ficar repetindo isso Eu não vou beber mais Lá vai então Tantakimasu Esse cheiro não é bom Nossa que gosto forte É esquisito Porque o amazake gente Geralmente ele é docinho E aí com o chá ficou amargo Então tem um sabor De chá grosso parece Chá estúpido Dá uma confusão mental Exatamente por isso que a Prit falou Causa essa confusão Porque a gente costuma beber O chá verde amargo E o amazake doce Essa combinação apesar de parecer legal Ficou esquisita Não tá ruim Esquisito Pra mim não tá muito bom Acho que é por isso que vende pouquinho assim ó Não dá pra beber muito Só pra experimentar mesmo Esse vidro aqui tem 140ml só Nossa e parece muito bebendo agora Quando é ruim parece muito Vamo voltar pro leite condensado vai Prometo não reclamar que é doce dessa vez Você bebeu tudo Lula? Ué sobrou um pouco ai ainda Que é maçã Gostou tanto assim? Vou comprar mais pra você Não Eu escutei Dessa vez eu escutei E aí O que você achou das guloseimas de hoje? Você gosta de chá verde? Gostaria de experimentar esta bebidinha de amazake com chá verde? Ou então a bebida de leite condensado com leite? Diga para nós aqui nos comentários E se você gostou do vídeo Dá um joinha Compartilha o vídeo que ajuda muito o nosso trabalho Aqui no Youtube E até o próximo vídeo Mata né? Bye bye Tchau 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 Tchau